Gente, Natal chegando e o povo não tem dinheiro, tá todo mundo, ó, caidinho, né? Então a gente tem que fazer brindes, não presentes, mas brindes que sejam coisas baratas, que as pessoas possam dar de presente, sejam úteis, nada de futilidades para casa, mas alguma coisa que seja útil, tá? Então vou fazer aquele joguinho americano que a pessoa leva pro trabalho, que tem o compartimento pra talheres, né? Então você deixa ou na sua bolsa, ou você deixa na sua mesa, né? Na sua mesa no escritório, aí é com você. Mas é super útil, né? Pra você poder ter seus talheres tudo separadinho, tudo bonitinho, tá certo? Então você quer aprender, não quer? Então antes, compartilhe, se inscreve aqui no meu canal Ateliê Calda Velasco e me segue nas minhas redes, no Instagram, no Facebook e no meu WhatsApp. Tô sempre dando um brinde pra quem me segue, hein? Então já sabe, rola a barra aqui, ó, e entra nas minhas páginas sociais e no meu WhatsApp. Tá bem? Tô estando com você. Vamos ao passo a passo? Então vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Calda Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Tão me pedindo um outro modelo de... Vamos dizer que é porta-marmita, né? Que você coloca, você leva pro trabalho, tá? Aqui, você vai colocar, ó, seu garfo, faca, colher, guardanapo, tá? E quando você for almoçar, né, tá tudo separadinho aqui, isso aqui tá tudo dobradinho, olha, dobradinho, tudo bonitinho, com lacinho aqui, ó, na sua bolsa ou na sua gaveta, né? No seu escritório lá, né? Tá dobradinho, você vai almoçar, você vai tirar, aqui, ó, vai colocar o pratinho aqui, né? E vai tirar aqui, ó, os seus apetrechos, né? Seu garfo, sua faca, sua colher, né? Seu guardanapo, seu palito, o que você quiser. Então vamos aprender a fazer esse aqui, ó, tá? Eu já ensinei, já tem um vídeo aí, ensinando fazer um bem facilzinho, que é esse aqui, ó. Ele não tem muita coisa, não, não tem fecho, não tem nada, é só um bolsinho, tá vendo? Essezinho aqui, ó, bem simplesinho. Esse aqui, eu coloquei um, uma coisinha aqui pra estruturar, mas não gostei não. Então eu tô fazendo agora sem estrutura, apenas com o tecido dobrado, tá? Então o que que eu faço? Aqui, gente, vocês podem optar por duas formas. Ou vocês cortam dois tecidos de 38 por 28, tá? Porque você pode fazer o fundo de uma cor e essa aqui de outra, tanto faz, tá? Você pode mudar, em vez de fazer o fundo e a frente da mesma cor. Então você corta 28 por 38 nos dois tecidos principais. Ou você corta em um tecido só 76 centímetros, tá? Que é o caso desse aqui, ó. É um tecido só, eu cortei 76 centímetros. Dá no mesmo, tá bom? 76 por 28, tá bom? Aí você vai precisar, pra fazer o bolso aqui, ó, um tecido de 10 de largura por 28 de comprimento, tá? Um outro tecido, aqui a composição, gente, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aqui eu tô fazendo essa composição aqui, ó. Aqui você vai cortar 5 por 28 e um zíper de 26 centímetros. Por que, gente, esse zíper, ele é menor? Porque nós vamos fazer aqui do lado, ó, essa emenda aqui, ó. Essa emenda aqui, pra quando a gente passar aqui, eu não passar em cima do zíper, fica feio, tá? Então a gente faz uma emenda aqui no zíper pra completar aqui o zíper. É por isso que a gente corta o zíper menor, tá? Então aqui, ó, tô cortando o zíper menor, peguei o tecido de 5 de largura por 10 de comprimento, vou vir aqui, ó, e fazer essa composição aqui, ó, e fechar aqui, ó, aqui embaixo, tá? Fechar aqui embaixo. Depois eu aparo aqui, ó, do tamanho do zíper. Aí aqui, quando eu for colocar, ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Então vou prender isso aqui, ó, e depois nós vamos colocar o zíper. Pronto, turma, aqui, ó, já coloquei, tá? Já refilei aqui de acordo com a largura do zíper, tá? Então vou pegar aqui, ó, o tecido principal direito virado pra você. O zíper, o direito é onde tem o cursor, tá? Você vai pegar aqui esse zíper direito, vai colocar aqui, gente, se você quiser aqui, ó, fazer essa ponta aqui, ó, igual aqui, também pode. Você desce aqui, ó, arranca esses dois negocinhos aqui, tá? E coloca outro pedacinho desse aqui, tá bom? Eu não precisei fazer porque não pegou, tá vendo, ó, aqui, ó, não pegou em cima, mãe, tá? Então eu não precisei fazer. A costura passou nesse pedaço que tem aqui, mas se você achar que esse pedaço é pequeno, arranca esses dois negocinhos aqui e faz aqui uma partezinha aqui pro zíper também, tá bom? Então vamos lá, ó, direito do zíper pra baixo, com o direito do tecido. Você vai pegar a sapatilha de pregar zíper, que é essa aqui, tá? Ela tem duas bandas, ó, você pode fixar ela do lado de cá ou do lado de cá, vai depender, ó. Como nós vamos correr do lado de cá, ó, a sapatilha, ela tem que tá presa nesse lado aqui. Se você colocar aqui, ó, o que que vai acontecer? Ela vai passar aqui em cima, não pode, ela tem que passar rente aqui, ó, tá? Então você vai prender a máquina do lado de cá, tá? Então aqui, ó, direito com direito, você vai vir pregando aqui, ó, ó, certinho aqui, alfineta, tá? Alfineta direitinho e vai até o final do tecido, tá bom? Você vai pregar aqui, ó, tá? Turma, não deixa de compartilhar, dá like, se inscrever, tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações. E se vocês quiserem comprar algum molde meu ou minha calculadora, só rola aqui a barra, tá? Que vocês vão ter aí como entrar em... Vocês vão ver aqui embaixo como entrar em contato comigo, tá bom? E me sigam nas minhas redes sociais, tá? Que eu sempre posto lá, ó, agora na Black Friday, eu liberei 5 moldes pra quem me segue, hein? Tá? Então se você quer ganhar brinde conforme vai passando o ano, então você... Me acompanha aí, que de vez em quando eu solto uns brinde pra vocês. Então vamos lá, ó, passei aqui, ó, passei aqui a costura. Agora o que que eu vou fazer, ó, vou desvirar aqui e vou bater essa costura. Ó, vou pegar o meu pezinho de máquina de novo pra mostrar pra vocês, ó. Aqui. Eu fiz aqui, não fiz? Então agora eu vou vir aqui e vou bater a costura aqui, ó. Ó, ó. Essa costura aqui, pra quê? Pra que ela não fuja e entra dentro do zíper, tá? Por isso que a gente bate essa costura aqui. Pra ela ficar presa do lado de cá e o zíper, ó, correr livremente. Tá certo? Então agora você vai bater aqui, ó. Então já sabe, ó. Tava assim, não tava? Você não passou aqui, ó, um pezinho de máquina aqui? Então você vai desvirar, ó. E passar aqui. Gente, não esquece que vocês têm que andar com zíper conforme a sapatilha chegar aqui, tá? Vocês têm que levantar pra poder passar o zíper pra ela poder continuar a costurar. Tá bom? Pronto, ó. Pronto, ó. Já bati aqui a costura, ó. Batidinha. Agora aquele outro pedacinho, né, de 5 por 28. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito. Ou se você preferir, ó. Bota o tecido. Vem aqui, ó. Direito com direito. E vamos pregar aqui, ó. Ó. Certinho aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá, ó. Ó. Direito com direito. Tá? E vamos pregar esse lado aqui. Depois a gente vai rebater também a costura, que vai ficar, ó, assim, gente, ó. Esse zíper vai ficar assim. Tá bom? Então, ó. Direito com direito. Pronto, gente, ó. Coloquei o zíper, tá? Agora eu vou acertar aqui esse pedaço aqui, ó. Pronto. Agora aqui no tecido, gente, ó. Eu marquei daqui, aqui, 12 centímetros. 12 centímetros eu passei uma linha. Vou vir aqui com essa parte aqui, ó. Direito com direito. Tá? Vou colocar aqui certinha. E vou passar aqui o pé de máquina. Porque depois eu vou desvirar isso aqui. Tá? E ele tem que encaixar aqui, ó. Tá? Pode até passar um pouquinho, mas não pode faltar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá pra máquina, ó. Passar aqui, ó. Coloca aqui, rente a linha. Eu coloquei a linha pra gente saber, pra gente pregar aqui certinho. Tá? Ó. Bom, vou passar aqui agora o pézinho de máquina. Pronto, gente. Passei aqui o pé de máquina. Agora, eu venho aqui, ó. E desço aqui. Agora, eu vou fixar isso tudinho aqui. Vou passar uma outra costura aqui, ó. Que é igual que eu fiz aqui, ó. Passei aqui uma outra costura. Vou passar uma costura aqui em volta até aqui, ó. Só que bem na beirinha. Não vou dar um pézinho de máquina aqui, não, tá? Bem na beirinha. Porque só depois, quando eu colocar a parte de trás, que eu vou passar um pé de máquina. Então, aqui, ó. Vou fixar bem direitinho aqui. E costurar... Aqui em volta aqui, ó. Tudinho. E aqui. Pronto, gente. Passei. Ó. Costura aqui em volta. Tá? Agora, gente. Eu vou colocar a fita. Pronto. Aqui, ó. Gente. Cortei aqui. A fita, ela tem... Ó. Quarenta... Cinquenta centímetros. Tá? Gente. Essas fitas você precisa queimar. Essa parte aqui, pra elas não desfiarem, tá? Ó. Você passa aqui um isqueiro, um fósforo, tá? Simplesmente pra elas não desfiarem. Vai dividir no meio. Antes, você vai chegar aqui... Gente, você pode botar o cadarço aqui, ó. Essa fitinha do lado de cá, como pode botar do lado de cá. Tanto faz, tá? Aí é com você. Vou botar aqui do lado de cá de novo também. Ó. Você vai dobrar lá no meio. Antes, você vai vir aqui e marcar o meio do seu tecido aqui, tá? Ó. Como é que você marca o meio? Dá uma dobra aqui, ó. Junta o tecido. Vem aqui, ó. E dá um piquezinho aqui, ó. É bem pequenininho, tá, gente? É só pra você marcar mesmo aqui, ó. Agora, você vai vir aqui, ó. Colocar aqui a fita dividida no meio. Ó. Tá? E você vai prender ela aqui, ó. Tá vendo? Evita colocar alfinete na fita, gente. Porque o alfinete, normalmente... O alfinete, ele puxa o fio da fita, tá? Gente, a espessura da fita aqui, você que sabe, só não coloca muito larga porque vai ficar muito feio. Tá bom? Pronto. Colocou aqui, tá quase pronto o nosso trabalho, ó. Você vai vir. Como eu fiz inteiro, né? Então, eu vou vir aqui e vou juntar essas duas pontas aqui. Se você tivesse feito separado, você vem com a outra parte e coloca aqui em cima do jeito que eu tô fazendo. A mesma coisa, ó. O que que você vai fazer aqui? No meu caso aqui, ó, eu não preciso passar uma costura aqui, né? Porque aqui já tá fechado. Mas no seu caso, você teria que passar uma costura aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que deixar um espaço aberto pra eu poder desvirar essa peça, tá? Porque tá, ó, direito com direito. Então, eu tenho que desvirar essa peça. Então, eu tenho que deixar um espaço pra poder desvirar essa peça. Tá bom? Você pode deixar aqui, pode deixar na lateral. Gente, tanto faz. Qualquer lugar. Aqui na parte de baixo, se você tiver cortado em duas partes. Tá bom? Então, você vai passar... Agora, você vai passar um pé de máquina. Entendeu? Por que que aqui a gente não passa um pé de máquina? Senão, a costura agora de cima ia bater nessa costura aqui. Aí, às vezes, pode ficar aparecendo. Então, a gente coloca uma costura mais fininha, né? Aqui. Pra agora bater, agora aqui, ó, um pezinho de máquina. Gente, quem quiser, pode colocar aqui, ó, um ponto de bordado. Pode botar uma cianinha. Pode botar um enfeite aqui, tá? Um frufru, se você preferir. Tá bom? Então, eu vou passar tudo isso aqui na máquina e já mostro pra vocês. Pronto, turma. Ó, deixei aqui na lateral, aberto. Cortei os biquinhos, tá? Agora, vamos desvirar. Gente, depois que desvirou isso aqui, você vai bater uma costura em volta, ó. Aqui, ó. Igual que foi feito nesse aqui. Ó. Desvira direitinho. Já tá pronto. Só bater essa costurinha, pro tecido não ficar escorregando. Ó. Aí, você pega alguma coisa, gente? Um pauzinho de raxi. Um pauzinho de qualquer coisa, tá? Menos a tesoura. Ó. E vai abrir, ó, os cantinhos. Vendo? Se você quiser fazer isso oval, também pode, gente. Vocês podem fazer isso do jeito que vocês acharem melhor. Ó. Aí, tá? Então, vou passar a costura. E já mostro ele certinho pra vocês, tá bom? Tem que dar uma passadinha, gente. Pra marcar essa costura, tá? E aí, gente, gostaram do passo a passo? Foi rapidinho, não foi? Rapidinho. E super útil. O quanto você pode vender? Olha, mais ou menos uns 15 reais. Tá bom? Depende do tecido e do frufru que você vai colocar. Esse que eu fiz tá bem simplesinho. Não tem frufru, não tem manta, não tem nada. É só tecido e fechequé e um pedacinho de fita. Então, fica bem baratinho. Eu vou vender por 15 reais. O que você acha? Não tá um presentinho super útil, bacana, por um preço, ó? Mamão com açúcar? Então, é isso aí. Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E de me seguir nas minhas redes sociais. Tô esperando vocês lá no Instagram, hein? Sempre publico coisas diferentes daqui do YouTube, tá bom? Quero mandar um beijinho para a Lúcia Gomes da Bahia. Lúcia, beijinho. E o Edir Monte, de Montes Claros, Minas Gerais. Edir, beijo pra você, tá bom? Quer beijinho? Posta aqui embaixo que eu mando beijinho pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Vamos lá, o que interessa, porque tá boa dessa? Esse aqui é o que eu havia feito. Olha, o que eu havia feito, mostrar pra vocês no início do vídeo, né? Porque aqui, ó, você vai colocar, né, o talher e depois você vai fazer aquela dobra, ó. Vai dobrar direitinho. E vai colocar ou na sua bolsa, ó, aqui lá, ou na sua bolsa, ou na gavetinha, na sua mesa, lá no escritório, no seu armário, né? Você vai estar sempre chique pra almoçar, é verdade? Ó, então, um presente lindo, simples e parado, né? Então, agora, vamos ver o verdinho? O verdinho eu fiz um pouquinho maior, olha. Como é que ficou o verdinho? Ficou bem mimoso, né? Eu fechei a clé aqui, pra você guardar, né, os seus corpinhos, né, os seus talheres. E depois você faz aquela dobrinha linda. Passei aqui, ó, o pesponto aqui do lado, que automaticamente eu fechei aquele buraco pra eu desvirei a peça, né? E quem quiser já sabe, pode botar um frufru aqui, pode botar um outro tecido, pode botar esse tecido aqui. Gente, tanto faz. Aí vai na caixona de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês vendam muito nesse Natal ou em outra ocasião. Aí é com vocês, tá certo? Então, ó, vou ficando pra aqui um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.